Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas pode também usar a sua internet e assistir pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu smartphone. Nosso endereço da internet é o www.boasnovas.tv E se você não quer, não tem o sinal da televisão aí na sua cidade, onde você está, se você não gosta de assistir pela internet, você ainda tem a opção de fazer uma recepção direta por satélite. Basta você adquirir um receptor de satélite e no nosso site tem todas as informações necessárias pra que você faça essa recepção. Já sabe que se tiver dificuldade, basta mandar uma mensagem aqui pra gente, pelo site, por um dos nossos e-mails e a gente vai colocar alguém aí pertinho de você pra te ajudar e garantir que você tenha Boas Novas 24 horas por dia com um sinal bacana pra que você possa também compartilhar com a gente esses temas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida a cada dia. Não é isso? Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham. Obrigada também, especialmente a você, que além de nos acompanhar, faz parte do nosso dia a dia, nos ajuda a estar no ar, você que ora pela gente, você que semeia aqui, fazendo uma contribuição financeira. Eu quero que você tenha absoluta certeza que você faz toda a diferença pra o fato de nós podermos estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus. Você é um missionário junto com a Rede Boas Novas de televisão. E por isso, nós também oramos por você, pra que o Senhor abençoe, que Ele cubra a tua vida com graça e misericórdia, pra que Ele possa atender os desejos do teu coração e manter acesa a chama do ardor missionário presente no teu coração e na tua vida. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Cabeça pra cima de hoje, conversa com vocês sobre um tema que é demanda de nossos telespectadores e um tema que muitas vezes ele mexe com o nosso imaginário. Porque muito se fala sobre a influência dos astros e planetas na vida aqui na Terra. E não é difícil a gente considerar esse tipo de influência quando a gente pensa, por exemplo, nos rios, nos mares, nas águas dos rios e dos mares, quando a gente pensa na vegetação da Terra, quando a gente pensa no solo, nos ventos, no ar que respiramos. Você tem dúvida? Mas, uma pergunta que não quer calar. Será que esses astros e planetas, eles podem influenciar também a vida de humanos e animais? Será? Cabeça pra cima de hoje, atendendo ao seu pedido, vai conversar sobre a influência dos astros e planetas na vida aqui no planeta Terra. Convidamos especialistas que eu apresento já já pra você, logo depois do nosso informativo. O nosso sistema solar é composto por vários planetas que giram em torno do Sol e influenciam de uma forma muito intensa a astronomia. A ciência comprova que no universo, tudo está em constante interação. A todo momento, os corpos celestes influenciam visivelmente uns aos outros. Já a astrologia acredita que esses astros podem atuar também na vida e no destino dos seres humanos. Leis da física, como a gravidade e o magnetismo, são responsáveis pela criação e manutenção do universo. Portanto, nosso planeta Terra, assim como todos nós, somos regidos pelas forças planetárias no decorrer de cada ano e suas características nos influenciam. Um dos exemplos mais clássicos é a influência da Lua no nível dos oceanos. Na verdade, a Lua não produz esse efeito sozinha. Os movimentos de subida e descida do nível do mar, as chamadas marés, também sofrem influência do Sol, dependendo da intensidade da força de atração dele e da Lua sobre o nosso planeta. O puxão gravitacional de nossos satélites tem pouco efeito sobre os continentes, que são sólidos, mas afeta consideravelmente a superfície dos oceanos devido à fluidez com grande liberdade de movimento da água. Pois é, está vendo? O informativo traz aí já alguns fatos concretos que indicam essa influência de astros e planetas na vida sobre a Terra. Mas nós vamos conversar sobre esse tema, aprofundar um pouco mais, entender melhor como e por que isso acontece. Para isso, nós convidamos especialistas. Vamos falar com você sobre essa influência dos astros e planetas na Terra. E, para conversar sobre isso conosco, recebo aqui no estúdio o Fábio Castro. Ele, que é teólogo e pastor da Igreja Presbiteriana do Peixinche, em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada, pastor, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui de novo. Quanto tempo que a gente não se via aqui. Pois é, pois é, né? As últimas vezes era o Paulo que estava aí se substituindo. Isso aí. Mas hoje voltamos a conversar. E é importante ter aqui um pastor para falar sobre esse tema. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Também conosco, o Daniel Melo, ele que é astrônomo do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a UFRJ. Ele também é doutor em Astronomia pelo Observatório Nacional. Muitíssimo obrigada, doutor. Olá, eu que agradeço. Prazer em estar aqui com vocês. Isso aí, né? Pra falar sobre um tema. Muita gente tem um imaginário enorme sobre isso, né? Sim, sim. E fala e confunde até astronomia com astrologia, essa questão toda. Vamos explicar um pouquinho disso hoje. Tá bom? E completa o nosso time, a Moema de Resende Vergara. Moema é historiadora também, professora de pós-graduação em História na Unirio. Que ela também é pesquisadora titular do Museu de Astronomia e Ciências Afins no Rio de Janeiro. Acertei todo o crédito? Acertou. Ótimo, perfeito. Muitíssimo obrigada, Moema, por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Pra falar sobre essa questão. Então, muitas pessoas nos pediram pra falar sobre esse tema, especialmente com essa questão e a preocupação ou a curiosidade, mais do que preocupação, curiosidade, né? De saber, os astros podem mesmo influenciar a vida das pessoas? Às vezes a gente fala, né? Tem gente que é de lua, tem gente que é assim, tem gente que é assado. Que tipo de influência os astros e os planetas, eles exercem sobre a Terra? Eu poderia arriscar que, assim, quando eu cheguei aqui na emissora hoje, fui super bem recebida e as pessoas sabendo que eu vim do Museu de Astronomia, eu pensei, ah, o assunto de ciência é sempre muito bem-vindo aqui. E eu queria lembrar que se não fosse, pela observação dos astros, a gente não teria uma coisa que a gente chama de ciência moderna. A ciência moderna começa quando o homem começa a observar o céu, né? Então, assim, eu acho que aí já começa um começo de fala da gente perceber essa influência, né? Que está no próprio nascimento da ciência moderna. Perfeito, perfeito. Eu posso completar o comentário da professora Moema? É que se a gente for voltar, digamos, na nossa história, na história dos primeiros, como surgiu as primeiras civilizações, a gente sempre teve esse contato, né? Da humanidade com o céu, aquela coisa do vislumbre, né? Das estrelas, dos planetas. Então, sempre teve essa influência direta, como o ser humano se vê e como o ser humano vê o mundo, vê as coisas acontecerem e vê os fenômenos da natureza. É, Celeste, as influências dessa fenomenologia astronômica no mundo são inegáveis. A Bíblia, em Jó 38, 33, diz assim, Podes tu estabelecer as ordenanças dos astros nos céus e qual é a influência deles sobre a Terra? Então, há uma afirmação bíblica que está lá presente. Quando Deus cria o universo, o Gênesis, capítulo 1, ele diz assim, e faz os astros, as estrelas, o sol, a lua, e coloca para sinais, para as estações, para dias e anos. Então, é muito interessante que desde o princípio da criação, e tem um termo muito bacana no Gênesis que diz assim, e o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, né? E essa palavra governar ali, ela tem a ver com exercer um poder, né? Do ponto de vista físico, geológico, seja lá o que for, é inegável esta influência. Talvez a discussão que os ouvintes tenham muita curiosidade tenha a ver com as influências não físicas no homem, né? E talvez a gente possa falar disso um pouquinho depois. Perfeito, perfeito, né? Porque é isso, a gente até percebe, e sempre que a gente fala na natureza, é quase que óbvio, né? Essa questão da influência. A gente percebe, por exemplo, lugares onde tem menos sol, as pessoas têm uma característica diferenciada, né? Em termos de humor, etc., de lugares onde as pessoas, lugares mais ensolarados, né? As cidades, os países que ficam perto, por exemplo, da linha do Equador, têm características diferenciadas de humor, de saúde, etc. Isso é muito, muito, muito claro para todo mundo. Então, a gente quer entender como é que se dá esse tipo de influência. Eu queria começar entendendo um pouquinho, qual é a diferença, ou semelhanças e diferenças entre astronomia e astrologia? Então, posso falar? Por favor. Existem algumas diferenças bem importantes entre as duas, digamos, essas duas áreas do conhecimento. A astronomia, ela parte do princípio de que a gente tenta entender o universo, entender os planetas, as estrelas, as galáxias, do ponto de vista físico. Tentando analisar de que são feitas as estrelas, as galáxias, todo o universo, utilizando, digamos, as leis da física, a matemática, e utilizando o método científico para fazer essa busca. A astrologia, por outro lado, ela parte do pressuposto de que lá estão os astros, então, deve existir uma influência do movimento dos astros, ou a posição de alguns astros, com a vida aqui na Terra. Basicamente, a diferença entre as duas. As duas são ciência? Do ponto de vista de metodologia científica, a astronomia é considerada uma ciência. A astrologia, apesar dela ter nascido, historicamente falando, juntamente com a astronomia, ainda existe uma certa crítica na astrologia, pelo fato de ela, digamos, não conseguir comprovar cientificamente a influência dos astros na vida aqui na Terra. Também, assim, do ponto de vista histórico, é importante lembrar que, como eu estava falando da origem da ciência moderna, tem a ver com astronomia, Kepler, por exemplo, fazia mapa astral. Então, você tem, no começo, ainda essa relação muito junta. Muito estreita. É, muito estreita. Entre as duas aulas. E lembrar, por exemplo, Antônio Vieira, importante padre na história do Brasil e tudo, ele fazia uma coisa que se chama astrologia judiciária. Então, você tem, já no período moderno, o uso da astrologia para reger, para influenciar os governantes. Então, com isso, você conseguiu também, muitos astrônomos terem um lugar ao sol, vamos dizer assim, de trabalho e tudo, quando essa fronteira entre a astrologia e a astronomia não estava muito clara. Então, assim, é mais para ver isso. Do ponto de vista histórico, como isso foi se desenvolvendo ao longo dos anos, do que a gente continuar, como é que eu posso dizer, marcando, assim, essa diferença. O desenvolvimento da ciência, a partir da era moderna, ele vai estabelecer uma ruptura. Não vou dizer uma ruptura, mas uma definição um pouco mais clara da ciência, enquanto ciência propriamente dita, e dos seus elementos místicos. Porque até então, é como se eu estivesse falando de alquimia e química, astrologia e astronomia. Então, as coisas vão se definindo a partir da metodologia científica, que vai abandonando aqueles pressupostos da fé, da místicos, que não podem ser provados ou explicados. Tem a ver, ainda que você possa tentar demonstrar isso estatisticamente, seja lá como for, não necessariamente a gente vai considerar isso ciência. Estou errado? Não, está perfeito. Então, nesse ponto de vista, a religião acabou sendo o berço de toda a ciência, porque o homem primitivo, ele é religioso, por natureza, a sua curiosidade o remete ao divino, o desconhecido para ele é sempre simbólico de algum sagrado, de algum misticismo. Então, se ele começa observando os céus, é natural que ele transforme isso em deuses. Se ele começa entrando em contato com fenômenos que ele desconhece, e ele atribui isso a forças espirituais. E era sempre assim que o mundo era visto, a partir de forças invisíveis e espirituais. Conforme a ciência vai se desenvolvendo, você vai conseguindo compreender leis da física que vão desmistificando determinados aspectos. E isso atinge a religião de uma forma plena, tanto o cristianismo como todos os outros saberes religiosos. E nesse aspecto, é que a teologia cristã equilibrada, ela não vai em momento nenhum divergir ou querer se embater, de um ponto de vista de conflito, com o saber científico. Porque eles são cooperantes, eles são complementares do ponto de vista do conhecimento humano. Entretanto, do ponto de vista cristão, nós vamos nos posicionar sempre a partir de uma ideia de que determinadas compreensões de espiritualismo, elas são restritas por Deus para o uso do homem, para que o homem se relacione com ele através da sua revelação em Jesus Cristo. E essa é a base daquilo que a gente entende como fé cristã. Perfeito. Eu já precisei para o nosso primeiro intervalo, vou dar essa paradinha e volto, e queria entender com vocês, os principais astros, quero entender a diferença entre astro e planeta, um pouquinho aí, só do ponto de vista, para a gente falar certo as coisas, mas queria também entender se os principais astros, ou acho que são astros, que influenciam a Terra são o Sol e a Lua, ou que outros, eles têm essa influência também forte, de uma maneira mais marcante. Talvez tenham esse governo, sobre a vida na Terra como um todo. Tá bom? Vamos para o intervalo e a gente vai te achar. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Pois é, você acredita na influência dos astros e planetas na vida, aqui no planeta Terra, na vida do planeta de um modo geral, na vida das pessoas, na vida dos animais, ou você acha que isso é balela e que não tem influência nenhuma? Ou ainda, você acha que nos elementos da Terra como um todo, há uma influência, mas as pessoas estão fora desse esquema? Nós vamos já já entrar no mérito das pessoas, aqui do ponto de vista dos nossos convidados. Queridos, vamos lá. Qual é a diferença entre astro e planeta? São a mesma coisa? Então, do ponto de vista da astronomia, astros são todos aqueles que a gente consegue observar no céu. Estrelas, galáxias, asteroides, cometas, planetas. Os planetas são uma categoria mais, digamos, especial de astros. São aqueles corpos que estão girando, fazendo uma órbita em torno do Sol. No caso, os planetas aqui do Sistema Solar. Então, a gente tem, no Sistema Solar, a gente tem oito planetas, que são os planetas clássicos que a gente conhece, de Mercúrio até Netuno. Hoje, no Sistema Solar ainda, a gente tem uma categoria a par de planetas, que são chamados planetas anões, onde, por exemplo, Plutão está incluído entre um deles. Plutão acabou de perder posição aí, né? Exatamente. Hoje é considerado um planeta anão. Do ponto de vista mais moderno, da astronomia moderna, hoje existem planetas descobertos em outras estrelas. Aqui, sendo o Sol, a gente tem o Sol, os outros planetas. Bem distante, a gente tem outras estrelas da nossa galáxia e diversos outros planetas já foram descobertos, estão fazendo uma órbita em torno dessas estrelas. Então, essa é a diferença entre os astros e os planetas. Quer dizer que, na verdade, pelo que você falou, o planeta também é um astro, mas ele tem uma categoria aí diferenciada. Sim, é uma das... Ele tem uma função de girar sobre o outro. Exato. Na verdade, os planetas estão, digamos, ligados gravitacionalmente, quando a gente fala, pela força da gravidade, da estrela central. Nosso caso aqui no Sistema Solar, a gente está ligado ao Sol. A Terra tem essa dependência da gravidade do Sol, por isso está girando em torno do Sol. Perfeito. Isso acontece para os planetas e outras estrelas. Perfeito. Interessante pensar também que essa definição de planeta é uma coisa muito recente, essa definição mais fechada, que começa no encontro que teve há pouco tempo no Rio de Janeiro do IAU, da Organização Internacional de Estrelas. Em 2009, a gente teve um evento aqui no Rio. Não, foi em 2006, não foi? Que foi até o momento que... Então, na verdade, a gente teve uma reunião de uma congregação internacional dos astrônomos, que é a União Astronômica Internacional, que em 2006 fez, digamos, uma reunião mudando um pouco a definição sobre um planeta. Nessa nova definição, Plutão foi retirado daquela faixa dos novos planetas. Hoje, no céu solar, a gente tem apenas oito. Uma coisa interessante que eu não falei também é que, em geral, os planetas, eles, obviamente, eles não têm geração de luz própria. Eles apenas refletem a luz do Sol, a luz da estrela mãe, digamos assim. Perfeito. E aí, todos esses astros, né? Eu vou preferir agora falar dos astros, porque eu acho que abrange tudo, né? Todos eles, de uma forma ou de outra, influenciam a vida na Terra? Influencia a partir, por exemplo, de localização. A gente não teria América se não fosse astronomia, se não fosse o homem olhando para o céu para se guiar. Então, até na questão da navegação, essas estrelas, esses astros, vocês foram fundamentais, né? E aí, também, só pensar na questão das grandes navegações, que a gente percebe, assim, se a navegação tem a ver de você se guiar por o, como no caso, né, a estrela do Norte, a estrela polar, como foi aventuroso eles descerem o Equador, não conhecendo o céu, né? Então, assim, isso é determinante também para a gente estar aqui agora conversando, por exemplo. Então, assim, essa poderia ser considerada, tirando essa questão mística, esotérica, uma influência, né? Uma presença da astronomia dos astros aí na nossa vida. Sol e Lua são os principais astros no sentido de garantir a vida, o movimento da Terra, né? Essa questão da luz, da vegetação, da fertilidade do solo, da qualidade do ar. Sol e Lua são os mais importantes ou não? Então, o Sol, de longe, é o mais importante, né? Sem o Sol, a gente não teria a radiação que chega à Terra, a gente não teria nenhum meio de sustentar a vida aqui no nosso planeta. Existe uma influência muito forte da Lua por ser, digamos, gravitacionalmente, gravitacionalmente, a Lua tem grande influência na Terra pelo efeito das marés que ocorrem e, num passado bem distante, vamos dizer, há uns 3 bilhões de anos atrás, a Lua servia como se fosse um escudo da Terra. O que acontece? Nessa época, segundo as teorias da astronomia, a Terra era bombardeada por pedras do espaço, que a gente chama de meteoros. Então, a Lua, nessa época, ela servia como um escudo que, pela gravidade, atraía diversos corpos, evitando um choque desses corpos na Terra. Perfeito. Sobre aí, você falou sobre a influência da vida na Terra, né, Celestinha? E eu estou aqui bem caladinho porque os especialistas nessa área são eles e não eu. Mas eu vou arriscar aqui uma observação interessante do ponto de vista da... Isso não tem a ver com nenhum saber teológico, é apenas observação mesmo. quando muitos saberes chegaram aqui na sociedade, por exemplo, cristã, né, vamos dizer assim, elas foram, de certa forma, muito demonizadas. Por quê? Porque elas vêm com uma bagagem espiritualista em volta. E hoje, nós já temos, nesses saberes, compreensões muito mais abertas e científicas. Vou dar um exemplo. A comunidade evangélica, durante muito tempo, rejeitou tratamentos alternativos do ponto de vista de acupuntura, homeopatia, aromaterapia, determinadas coisas. Porque essas coisas chegavam com uma bagagem religiosa. Elas nasceram, como eu já falei aqui anteriormente, carregadas com essa bagagem de espiritualismo. Porque são saberes milenares milenares que foram sendo transmitidos e que eles funcionam. Eles funcionam. Mas sempre funcionaram aliados a esse saber espiritual. É como negar a sabedoria dos xamãs, dos pajés, as suas curas, as suas ervas, e como manipulam isso tudo. E como isso, hoje a ciência consegue perceber que isso tudo tem efeitos muito claros. Quando eu vejo uma preocupação, será que existe uma influência dos astros, dos planetas, na vida das pessoas? Nós somos energia. Nós somos potencialmente energia. O doutor falou sobre radiação do Sol. Eu não tenho dúvidas, do ponto de vista da minha observação leiga, de que o posicionamento dos astros dos céus interfere energeticamente na Terra. É verdade isso ou não? Eu não saberia dizer. Pois é, porque até que ponto nós temos esse tipo de... Isso é mensurável. Não sei. Eu acho que o pastor, desculpe interromper, mas eu acho que a questão é a seguinte, a gente pensar que, assim, porque parece Terra, céu, parece ter uma dicotomia, mas se você pensa do ponto de vista do universo... É um todo, é um todo. A gente é um planeta também. Eu comprei um colchão uma vez, olha só que coisa interessante, eu comprei um colchão uma vez, daqueles que têm pontos magnéticos, enfim. E aí, quando o cara foi me vender esse colchão, ele veio com toda aquela conversa, e um amigo até, e aí ele me conta a história. Um monte, lá no Japão, se eu não me engano, onde as pessoas subiam aquele monte, descalças, quase como uma peregrinação, e desciam lá curadas de uma série de enfermidades, enfim. Isso se tornou um monte sagrado, naturalmente. Depois foi-se fazer uma pesquisa e descobriu-se a influência do magnetismo, dos minerais, das rochas, daquele lugar. E nós vivemos numa sociedade, a gente vive isolado, a gente usa calçado com sola de borracha, enfim, a gente não anda mais descalço, a gente não tem mais contato com a natureza, e nós estamos isolados dessa coisa toda. E as pessoas, ao entrarem em contato com todo aquele campo magnético, energético, enfim, saravam, melhoravam, em muitos aspectos da sua vida. Se uma montanha magnetizada é capaz de produzir tamanho efeito sobre a minha fisiologia, imagine todo o universo com todas as suas forças e as suas potências que a gente desconhece, que a gente sequer é capaz de medir. Hoje a gente tem na medicina. Deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar aqui, né? Como é que surge essa história dos astros, dos signos, melhor dizendo, como é que surge essa história dos signos para uma pessoa, né? Uma pessoa que é Ares, Touro, Gêmeos, Vênus, Sagitário, Parará, como é que surge esse enquadramento e por quê? Não sabe. Como eu disse, o mesmo texto de Jó, ele cita os signos do zodíaco, os 12 signos do zodíaco. Então, ele cita esse mapeamento. Não sou astrólogo e nem estudo astrologia. Na verdade, por pura curiosidade, eu sou curioso, tanto que eu estou, quem está olhando não é a Bíblia, eu estou lendo o livro Apócrifos da Bíblia, que são saberes fora do texto sagrado e que eu acabei carregando ele. O mapa, os signos do zodíaco, é como se dividisse em 360 graus o céu. E é mais ou menos um mapeamento. Como se você pegasse, dividisse isso tudo e os astros, os planetas, circulam dentro dessas áreas e desses espaços. O que a astrologia diz é que, dependendo da posição em que os planetas estão em determinado signo que rege determinado nascimento ou data ou princípio, isso produz uma influência comportamental, de personalidade, espiritual, uma tendência para determinadas coisas. Do ponto de vista da questão da fé, já houve pesquisas de refutação da astrologia feita por muita gente séria também. Sem dúvida. E até do ponto de vista estatístico, de pegar e dizer o seguinte, vamos analisar, então, uma amostra de personalidades, de governantes, por exemplo, e que nasceram com determinado mapa astral. E vamos ver como isso se desdobrou na vida deles. E estatisticamente, a gente percebe que não dá para você estabelecer essa linha. Não dá. Agora, as pessoas que acreditam são aquelas que possivelmente, estatisticamente, se encaixaram nesse processo. E eu vou dar um exemplo disso dentro da experiência religiosa cristã. As pessoas vão a um determinado culto religioso, evangélico, cristão, seja lá o que for, e se propõe um determinado discurso, que determinada atitude, determinada prática vai redundar num determinado efeito. Faça isso ou aquilo e você vai ser curado a sua enfermidade, enfim. Quando você liga a televisão, você vê uma amostragem de gente testemunhando que aquele negócio funcionou para eles. Então, quando você vê a amostragem de que aquele negócio funciona, você passa a validar essa experiência como possivelmente verdadeira. Entretanto, a gente não entra em contato com a amostragem de gente que não foi lá na televisão dar o seu testemunho para dizer, olha só, não funcionou comigo, eu continuo doente, não resolveu o meu problema, não foi o que aconteceu. Essa profecia não se manifestou verdadeiramente na minha vida. Como a gente não tem contato com essa estatística, então a coisa acaba servindo para quem ela serviu. A amostra só do positivo, né? A amostra basicamente do positivo. Eu acho assim, uma coisa que a gente podia pensar, lembrar, às vezes, a gente está falando muito de humanidade, assim, como historiadora tem um pouco de problema com esse conceito muito geral. Acho que a gente faz parte de uma sociedade ocidental que tem características que não são universais. Você perguntou a origem do zodíaco, assim, não é muito minha especialidade, eu não vou me arriscar para não falar besteira, mas uma coisa que eu acho interessante, quer dizer, o que são esses zodíacos? São constelações. São constelações. E como é que o ocidental olha para isso? Ele vê, assim, pontos luminosos e ele faz a ligação, aí ele vê desenhos e atribui nomes. você tem outras culturas indígenas, por exemplo, que não vê, tem nome de constelação, mas não são esses pontos luminosos juntando os pontinhos. Ele vê as manchas escuras e deles eles fazem as suas representações. Como tem, por exemplo, não me lembro qual a tribo aqui no Brasil, qual a nação indígena, mas você tem a constelação da Ema. Então, o que ele vê, então, é uma outra maneira, também de se relacionar com o céu. Então, assim, isso tem muito, só para pontuar, que eu acho que isso tem muito a ver com uma visão ocidental também. Então, assim, da gente perceber como que cada cultura e civilização olha para o céu, a gente também ajuda a entender a sua cultura. O ocidental, ele tem os signos, os signos do zodíaco. Os orientais, eles trabalham numa outra linha já de animais, de alguma coisa dessa ordem. Mas a nossa busca de até esclarecimento para o nosso telespectador que pergunta sobre isso é muito mais na linha. Vocês, cientistas, pastor, acreditam que esses astros, eles podem, efetivamente, ter uma influência na vida, no humor, na saúde das pessoas, na vida dos humanos e na vida dos animais? eu preciso ir para o intervalo, mas eu volto com essa questão com vocês, tá bom? Vamos lá. É isso aí. Você é daqueles que acompanha cada dia lá aquela coisa do seu signo, vai olhar o que que o signo está dizendo, vai mostrar se o dia vai ser bom, se o dia vai ser mal, tem aquele hábito de só sair de casa se o signo permitir que você saia, senão você já fica com medo, será que efetivamente essa questão toda tem uma influência assim na nossa vida? Vamos lá. Antes de fazer a pergunta específica para vocês, tem uma pergunta aqui do telespectador que quer saber o seguinte, cientistas, vocês acreditam em vida em outros planetas? Então, eu acho que essa pergunta ela pode ser respondida de duas formas. Primeiro, se a gente pensa em vida como um todo, parecido com a que a gente tem aqui na Terra ou possibilidade de desenvolver vida de outra forma que se desenvolveu aqui na Terra. O primeiro ponto é o seguinte, hoje existe um ramo de pesquisa em astronomia muito recente chamado astrobiologia, que tenta fazer uma ligação entre astronomia, conhecimento de astronomia e biologia para tentar buscar vida em outras estrelas, outros planetas no universo. Então, a primeira análise que é feita é a análise, digamos, estatística. Aqui no Sistema Solar a gente tem uma estrela, temos oito planetas e até agora a gente conhece vidas apenas um dos planetas. Entretanto, na nossa galáxia, que é chamada Via Láctea, a gente tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas, muito dessas estrelas parecidas com o Sol. Então, mesmo na nossa galáxia, se a gente for tomar 100 bilhões de estrelas e imaginar que cada uma dessas estrelas possam ter um planeta, a possibilidade de vida é bastante grande. Mas vamos imaginar em todo o universo, a gente tem um estimativo que a gente tenha bilhões de galáxias no universo. Então, a probabilidade seria multiplicar essas 100 bilhões de estrelas que a gente tem na galáxia por outras bilhões de estrelas do universo. Isso, a gente há de convir que há uma probabilidade muito grande de existir vida em outras estrelas, em planetas orbitando outras estrelas. A outra pergunta, a segunda forma de responder essa pergunta é o seguinte, pode existir vida, mas será que existe vida que tenha capacidade de se comunicar como a gente tem aqui na Terra? Aí, essa seria uma pergunta bem mais, digamos, complexa de ser respondida. um pouco mais difícil. Eu acho que tem essa pergunta, às vezes tem perguntas que talvez a gente não chegue exatamente a uma resposta, mas que são boas para pensar, entendeu? Então, o fato de a gente não ter uma resposta rápida e objetiva não significa que a pergunta não possa ser feita e da gente contemplar. Se tem uma reflexão sobre ela. Ele coloca a questão da probabilidade, que eu acho bem plausível e tudo. Mas eu acho que também aquela questão que eu estava falando antes também do conceito de planeta. É a questão dos conceitos. Eu acho que uma coisa que a história da ciência nos ajuda muito é pensar a partir de conceitos. Eu acho que nessa pergunta, em vez de responder sim ou não, é uma questão assim, o que está embutido nessa pergunta é, para mim, o que é o conceito de vida também? Então, assim, é uma vida como a gente entende, quer dizer, da gente também contemplar e pensar de outras possibilidades de vida. vida, né? Então, eu acho que o que remete para a gente, porque no final, tudo é para a gente pensar no nosso dia a dia, nessa relação da gente com o universo, com a natureza, com as outras pessoas, né? Então, assim, eu acho que tem uma questão aí embutida, muito interessante, de pensar assim, o que é vida? Pastor, pensar que possa existir vida fora daqui do planeta Terra, isso é um contrassenso frente ao que a Bíblia nos ensina e isso fere a palavra de Deus? Absolutamente. Não há... Eu não responderia a pergunta do ponto de vista, eu acredito que haja vida fora daqui. Eu responderia dizendo, eu não desacredito que haja vida fora daqui. Porque eu acho que a possibilidade, do ponto de vista científico, o doutor falou aqui, do ponto de vista da fé, não cabe a mim atribuir a Deus a limitação de só ter ordenado o universo conforme o seu querer para que haja vida aqui. Ele pode ter da sua vontade soberana ordenado as coisas, porque se nós, como cristãos, acreditamos que a vida ela nasce a partir de uma criação de Deus, e eu não estou aqui nem entrando no mérito do criacionismo e evolucionismo, estou falando de Deus como um ato criador ao longo de todas aos bilhões de anos e eras que o universo possa ter. Se Deus é o criador de todas as coisas, a conjunção das variáveis necessárias para que haja vida na Terra, eu acredito que não foi um acaso, mas que foi uma regência do seu querer sobre o universo, se Ele assim também fez em qualquer outro canto deste universo, isso não compete a mim, e compete entender a relação que Ele tem comigo e que Ele tem conosco no âmbito deste nosso micro-universo, que é a Terra e o planeta que nós habitamos. Agora, eu gostei quando o doutor falou sobre a questão do conceito de vida, porque o que nós vemos hoje e observamos é quase uma divinização da possibilidade da vida extraterrestre. Já reparou? Eles são sempre superiores, são sempre mais evoluídos, são sempre mais tecnológicos, porque a perspectiva que se tem é quase que religiosa. A gente está transferindo para esse tecnicismo que nós vivemos hoje na sociedade moderna, a possibilidade de encontrar saberes e um conhecimento para além de nós. Da mesma forma que as sociedades primitivas divinizavam tudo aquilo que eles desconheciam, o Sol, a Lua, as estrelas, nós fazemos hoje com a vida em outro planeta. E outra coisa, nós estamos falando de vida biológica ou porque manifestações ufológicas, por exemplo, não necessariamente tem a ver com vida biológica ou vida tecnológica ou tecnicista. É possível que nós estejamos falando de manifestações espirituais, fenômenos visíveis e que isso não tem a ver com habitações de planetas ou desenvolvimento de vida biológica. Então, são muitas perguntas que a gente não pode responder objetivamente e nem simplesmente negar e dizer nada disso existe porque a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala aquilo que eu preciso saber. Se ela não fala coisas que eu não preciso saber, não significa que elas não existem. Perfeito. Mas eu acho que menos que uma questão de divinização, como você está falando, eu acho que é mais uma questão assim do imaginário. Imaginário. Então, você tem a questão, por exemplo, da ficção científica. Como o nome já diz, é ficção. Pelo menos, até o momento, é mesmo ficção. Fica como você mesma colocou a questão da reflexão. As opiniões dos especialistas aqui nos diferentes segmentos e aquilo que a gente gosta de fazer. Está aí informações para você refletir e tirar as suas próprias conclusões, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e ela é soberana. Para o que der e vier. Para o que der e vier. Mas e aí? Falando no que der e vier, esses astros, eles podem mesmo influenciar a vida das pessoas e ter algum tipo de comando nessa história do hoje o dia vai ser bom, hoje o dia vai ser mal, hoje você está de mau humor, não sai de casa, não. Chega nesse nível, isso é uma possibilidade? Começo com a doutora que também estuda toda a parte de astronomia, etc. Olha só, como historiadora, eu acho o seguinte, qualquer sistema de crença, ele vai determinar a sua vida. Se você tem na astrologia um sistema de crença e naquele sistema diz que, sei lá, isso é favorável, não é favorável, consciente ou inconscientemente, você vai agir naquela direção e de repente você vai chegar àquele resultado. Perfeito. Você pode acreditar, sei lá, tem culturas que acreditam na mancha de café da Chica, entendeu? E aquilo, se você acredita tanto, aquilo vai... Vai te influenciar, E acaba produzindo o resultado mais do que se é efetivamente ou influência ou não. Então, eu acho que depende do que você acredita e sem dúvida você pode... Sempre vai confirmar a tua mente, ela pode te dar, te transformar, situações quase que reais em realidade, fazer com que você passe a acreditar. Você estava tão influenciado mentalmente que, de repente, aquilo pode se tornar uma realidade. Algumas coisas dentro dessa linha. Existem muitas pessoas que admitem, digamos, o mérito não científico da astrologia, mas ainda assim acreditam que possam ter realmente a influência dos aços na vida das pessoas. Então, aquela coisa que o pastor falou também das estatísticas. Tem uma estatística muito interessante que se a gente fosse pegar um horóscopo de algum signo, aleatoriamente entre os 12 que existem, apenas um horóscopo serviria para aproximadamente 600 milhões de pessoas no mundo, naquele dia. então tem essa questão, digamos, um pouco difícil, de explicar na astrologia. Do ponto de vista da astronomia, a gente, como eu disse anteriormente, existe realmente a influência dos astros na Terra, mas o ponto de vista dinâmico, a gravidade da Lua, essa, digamos, a influência da gravidade dos planetas aqui na órbita da Terra, apesar de ser pequeno, porque estão mais distantes, existe também essa influência, mas a gente imaginar a influência dos astros na vida das pessoas está um pouco além do que, digamos, a astronomia estuda. Ou do que a ciência pode... Do que a ciência pode, digamos, indicar. Celeste, o que eu posso dizer à luz da Bíblia é que toda vez que as pessoas buscaram estabelecer respostas para a sua vida, seja nos astros, seja em qualquer outro processo de adivinhação, de prognosticação, seja do que for, o Deus da Bíblia foi enfático em rechaçar, rejeitar e se opor a estas manifestações. E não necessariamente ele se opõe às forças ou à fenomenologia como se elas não existissem, ou como se elas não fossem reais, mas ele se opõe à idolatria que se gera a partir dessa busca de resposta e de conhecimento. O ser humano vive uma ansiedade, uma angústia. A sua busca religiosa caminha sempre por uma sede que todos nós temos de Deus. E essa sede de Deus nos impulsiona a buscar, encontrar respostas para aquilo que nós precisamos encontrar resposta em Deus. e esse Deus se revela plenamente segundo a nossa fé em Jesus Cristo. E ele é o conhecimento pleno e a revelação plena desse Deus. O livro de Isaías, Deus vai dizer quase que uma fala magoada de Deus. Então, que vocês fiquem com os astros que vocês foram consultar. O livro de Atos, no capítulo 7, Pedro faz um discurso e ele diz assim, portanto, eles criaram ídolos para si. E Deus, então, os abandonou e os deixou à mercê dos astros que eles decidiram seguir. Então, é quase que um ciúme de Deus da ideia de que o homem busque venerar ou mesmo respostas que não sejam respostas que venham da revelação que ele propõe de relacionamento com o homem. E isso é, do ponto de vista bíblico, idolatria. E não só se pautar a vida por essas predições, por essas prognosticações, mas eu vou trazer para dentro do ambiente cristão, porque, como eu dizia lá nos bastidores, para não parecer que a gente está fazendo aqui uma oposição a um saber que é diferente do nosso, há pessoas que vivem assim dentro da igreja, que constroem a sua vida a partir da fala de um vidente, de um profeta, de um prognosticador, e vão achando que dá certo mesmo, porque elas vão se enquadrando, elas vão construindo a sua realidade mental, vão criando um positivismo existencial que vai levá-las para a compreensão de que este caminho é um caminho, então, está vendo? Ainda bem que foi dito e começam a acreditar nisso. Tem gente que não passa o dia sem tirar uma promessinha lá na caixinha para saber o que Deus tem para dizer para ele naquele dia. são ferramentas de idolatria que a Bíblia diz. O que Deus deseja é que o homem tenha relacionamento com ele, confie na sua soberania e que ande pela fé, que confie na providência de Deus e que caminhe nela acreditando que o Senhor rege o universo e que cuida e que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que ele autorize. e essa caminhada de fé ela é angustiante. É verdade. Ela é pavorosa para o ser humano dar passos sem ter certeza do que vai acontecer. Mas é este caminho que a Bíblia nos desafia. Porque o ser humano gosta disso, ele quer saber o que vai acontecer comigo amanhã, como é o meu futuro, o que tem pela frente. Ele busca esse tipo de certeza. E hoje a pergunta é eu posso encontrar essa certeza nos astros? Era a grande pergunta talvez aqui colocada e que vocês estão mostrando cientificamente para a gente que não e que a Bíblia mais uma vez tem razão. É isso, eu já vou aí para o nosso último intervalo e volto para as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, a gente aqui hoje conversando sobre essa questão da relação, da influência dos astros de um modo geral na vida sobre o planeta Terra, na vida no geral e também na vida das pessoas. a gente espera poder ter respondido a sua pergunta e a sua curiosidade especialmente sobre essa questão. Tem uma pergunta ainda aqui para você, Daniel, que é sobre como é que funciona essa questão da força, da gravidade, como é que ela interage, ela influencia a relação da Terra como um todo, do universo como um todo, é mais abrangente. Então, a gravidade é o seguinte, ela é uma força que ocorre em toda a matéria do universo, tem essa força da gravidade, ela atua dependendo do quanto de matéria existe no corpo e da distância. Se eu tenho um corpo aqui, e um corpo bem próximo, eu tenho uma força de gravidade bem tensa. Se esse corpo está muito distante, eu tenho uma força de gravidade bem menor. Então, no sistema solar, a gente tem um Sol que tem muito mais matéria que os outros planetas e ele influencia diretamente os outros oito planetas. Entretanto, os planetas têm uma massa que influenciam uns aos outros. A gente tem a Lua que faz a órbita em torno da Terra, então a gente tem influência muito maior da Lua. Entretanto, os outros planetas do sistema solar, principalmente Júpiter, que é o maior planeta que a gente tem no solar, ele tem importância muito grande na dinâmica da órbita da Terra. A gente sabe hoje das teorias e das observações que é feita, por exemplo, em outros planetas, em outras estrelas, que, se a gente for voltar atrás, bilhões de anos atrás, provavelmente, Júpiter teve uma influência muito grande em, digamos, fazer com que a Terra esteja nessa posição que ela está hoje em torno do Sol. A gente sabe hoje, se a Terra estivesse um pouco mais distante do Sol, um pouco mais próximo, a gente não teria, por exemplo, condições de ter água líquida aqui no nosso planeta. Isso, provavelmente, seria uma probabilidade muito menor de a gente ter desenvolvido vida aqui no planeta Terra. Então, existe uma influência gravitacional dinâmica muito importante dos planetas, por exemplo, Júpiter, aqui nessa posição que a gente está aqui na Terra. Então, existe essa interação muito forte entre a Terra e os outros planetas do sistema solar. Qual é a probabilidade de efetivamente a água se esgotar da Terra, impactando de forma significativa a vida do planeta? Bom, bom, por favor. Não, assim, é coisa que sem água você não tem vida. Mas hoje essa é uma questão forte, e vem aí a seca, a influência, a ação do homem em relação a essa questão toda. Mas uma vez a gente volta também para a questão de como o ser humano está se relacionando com o seu meio ambiente e de mudar essa relação, porque se continuar como está, a gente vai ter muito problema. Perfeito. Querida Zola, muitíssimo obrigada pela possibilidade da conversa. É uma conversa interessante, é um assunto que muitas vezes ele é cheio de polêmicas e de restrições, mas foi muito bom poder conversar com vocês e acho que também muito esclarecedor. Sua despedida para o nosso telepectador? Gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, passando um pouco do conhecimento que eu tenho sobre astronomia e muito obrigado. Perfeito, também queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e lembrar também assim, não sei se os astros têm uma influência no destino individual, mas que na cultura a astronomia sem dúvida teve um papel e teve e tem um papel muito importante. Perfeito, pastor. Celeste, foi um prazer. Eu queria terminar dizendo uma coisa que talvez seja uma pergunta que não foi respondida. A Bíblia fala de que os magos foram a Jesus guiados por uma estrela. Eles não foram a Jesus guiados pelos astros. Eles foram a Jesus guiados por uma estrela. E aquela revelação ela teve um começo e um fim. Ela terminou quando eles encontraram Cristo. Talvez as pessoas estejam sendo, guiando e pautando as suas vidas atrás de muitas previsões e de muitas orientações. E talvez as suas almas estejam sedentas e necessitadas de encontrar com Cristo. Na medida em que eles encontram o Cristo, o texto diz que eles voltam por outro caminho. E não voltam mais guiando-se pelas estrelas. O Senhor se revela a eles e fala com eles. Então, é isso que eu gostaria de dizer às pessoas. Que elas compreendam que se as coisas vão dar certo ou se elas não vão dar certo, tudo faz parte de um plano de Deus. E que se elas derem certo, é o cuidado de Deus. E se elas não derem certo, também é o cuidado e também é o cuidado. É verdade. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada a cada um de vocês. Obrigada a você que está aí em casa também. E é isso aí. Olha, o nosso futuro pertence a Deus. e tudo o que Deus fez, ele fez para que o homem pudesse ter uma vida plena e abundante. O centro do olhar de Deus é o homem e tudo o que está aí é para que esse homem seja pleno, para que ele viva bem. Pensa nisso, pensa por aí e entrega o futuro para o Senhor e garanto que você vai ficar bem. Obrigada, obrigada a você e terminamos o programa com boa música. E hoje, quem canta para a gente é o Tiago Holanda, nos abençoando nesse final de programa. Paz! Que mundo sem sentido Sem valor Sem destino Viver para ter prazer Para comprar Para gastar E ter para ser aceito Ser rico para sorrir O mundo quer dinheiro Sem pensar No futuro Com as costas Para Deus Seu amor Seu perdão E a vida Vai embora Eu quero mais 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 Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim E Mais Mais Tchau, tchau.